O que é o Eduardo Galeano? Certos autores, você pode recomendar a obra completa. Por exemplo, Eduardo Galeano. Qualquer livro dele é bom, mas eu gostaria de recomendar hoje um livro-chave que se chama Dias e Noites de Amor e de Guerra. Eduardo começou a escrever esse livro em 1976, quando ele foi para o exílio em Barcelona e eu fui para o exílio em Madrid. Eu pude presenciar, acompanhar de perto a escritura desse livro, a escrita, perdão, a escritura em castelhano, a escrita desse livro. Por que é um livro que eu recomendo com ênfase? Porque ele é um divisor de águas na obra do Eduardo. Até este livro, o Eduardo escrevia num estilo, oscilando entre ficção, os contos maravilhosos de vagamundo e não ficção, aquela obra soberana chamada As Veias Abertas da América Latina. Pois a partir de Dias e Noites de Amor e de Guerra, que é um livro, um depoimento, é um espécie de diário de bordo, o Eduardo mandou pelos ares qualquer fronteira entre ficção, não ficção, poesia e ensaio. Dias e Noites de Amor e de Guerra, que além de tudo, é um registro doloroso, dolorido e perfeito dos anos de chumbo que nós vivemos no Brasil e na América Latina. Dias e Noites de Amor e de Guerra. Dias e Noites de Amor e de Guerra.